Mais uma visita nossa, hoje, aqui na Praia do Soar, Vitória, Espírito Santo. Hoje, uma situação um pouco diferente, não clubes, não times, mas projeto social comunitário. Então hoje, observando meninas, tanto meninas mais novas, quanto meninas mais velhas, jogadoras, atletas, desempenhando, representando o seu projeto. E aí, num torneio aqui, Copa WF, que terminou ontem, a equipe de São Pedro foi a vencedora. Pude conversar com todas, trocar uma ideia, levar informações, como já vem sendo feito, né, por todos nós. Confederação, Federação, Seleção Brasileira, que na verdade, tudo isso é um corpo só. E aqui, nessa quadra, nesse campo, um campo considerado berço aqui, do Beat Soccer, aqui no Espírito Santo, Praia do Soar. Pude observar os projetos, alguns projetos existentes aqui no Espírito Santo. E fiquei muito feliz, pelo que vi, com o que vi, né, projeto social comunitário. Acho que é o que precisamos, talvez seja o início de tudo. Hoje estamos aqui, com essa geração, mas daqui a 10 anos, 15 anos, precisamos, né, ter meninas mais novas. Uma equipe aqui, a Escolhia do São Pedro, com meninas entre 13 e 18 anos. Um grupo de 16 meninas, mais ou menos. Fiquei encantado com a história de cada uma delas, pude saber um pouco delas. E, enfim, é um processo, mais uma etapa. Acho que o caminho é esse. Um abraço. Sou Rezimele, treinadora do São Pedro do Beat Soccer. A gente acabou a competição agora, a Copa WF, que é uma Copa de integração das comunidades aqui de Vitória, no Espírito Santo. Nossa equipe foi campeã. A gente contou com a participação hoje da Sil, que tem uma convocação pela seleção. Que está brigando por outras, se Deus quiser. E ela vai dar uma parida. Meu nome é Silvana, sou atleta do São Pedro do Beat Soccer, aqui de Vitória. Hoje acabamos de jogar uma final aqui. Contra as meninas do próprio nosso projeto. Foi muito bacana, porque, querendo ou não, a gente é um espelho para as meninas, né? A gente é referência para as meninas. Foi muito legal. E está sendo muito legal ver o crescimento das meninas, ver que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Estou muito nervosa de estar me olhando contra as meninas. As meninas que eu vi crescendo, pequenininha. Mas foi muito bacana e o trabalho é esse. O trabalho não para. E agradecer ao professor Fabrício também, por estar aqui, vivendo esse momento junto conosco. E vendo novos talentos também, né? Eu acho que foi um grande incentivo a presença do professor Fabrício. Não só para as meninas que já jogam há bastante tempo. com as meninas também que estão iniciando lá do projeto. Tinha meninas até de 13 anos. Então, foi uma forma de incentivo e até emoção. Algumas até choraram por ter participado de uma final que envolveu nossas duas equipes. A base e o São Pedro. Isso demonstra a importância do trabalho na base, a importância do comprometimento. e de querer sempre, buscar sempre o melhor na modalidade. Porque às vezes a gente acha que não é possível, né? Para a gente, às vezes, morar em comunidade e tal. E a gente acha que está esquecido, mas a gente não está esquecido. Prova disso hoje é a presença do professor aqui, juntamente conosco. E essa garotada vivenciando isso, você não tem preço. Eu sou o Maicon, treinador da equipe feminina do Cracks da Praia. E a importância da Copa WF, que está acontecendo aqui agora no Espírito Santo. É uma oportunidade de a gente poder movimentar, após pandemia, após tudo isso que aconteceu. Movimentar os atletas que passaram por um longo período de natividade. E a gente teve que checar a parte física, fazer trabalhos táticos e técnicos. E a gente teve uma chance de poder demonstrar um pouquinho do nosso trabalho. E correr pelo campeonato, em busca do chute. Infelizmente, ele não veio, porque tiveram outras equipes mais qualificadas. Mas a gente segue trabalhando. O nosso projeto surgiu no início do ano. Já existe a equipe masculina do Cracks da Praia. Mas, a partir de fevereiro, a gente montou uma equipe feminina. Com meninas dentro da nossa comunidade, aqui na região da Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo. Tivemos um primeiro campeonato muito bom. Fomos vice-campeãs municipais, pedendo apenas para a equipe de São Pedro no final. Desde então, a gente vem trabalhando forte, crescendo, aumentando o nosso número de atletas. Inclusive, temos que dividir agora o nível iniciante para o nível intermediário e seguir o nosso trabalho. O trabalho tem sido mantido. E as meninas hoje foram muito motivadas, devido à presença do professor Fabrício Santos, aqui hoje, no nosso evento. As meninas mostraram um grande potencial, tendo em vista a observação dele. Acho que todo mundo quer mostrar o melhor. E a gente conseguiu um belo placar, ganhando o nosso jogo por 8x1 da equipe das Guerreiras de Berigico. Uma boa exibição e creio que ele possa avaliar bem o nosso jogo de hoje.